A equipe da OG não tem a última escolha, a Liquid tem essa chance de responder o que aparecer por ali. Então eles acreditaram que poderia ser o Lone Druid do Fata, o que deixa ainda o Viper até aberto para ele. Deixa Viper, deixa Puck, ainda tem algumas outras opções ali do mid. O que eu gostaria de ver não é tão forte nessa partida, depende do último herói ali da equipe da OG, mas é o Venomancer do Fata, ele também já jogou muito bem com esse herói. O problema é talvez um pouquinho de falta de sinergia ali com o Lifestealer, porque o Venomancer funciona bem com o Rick, com o Darkseer, né, é aquele combo em área muito forte. Então estava sobrando o Lycan ainda e a equipe da OG foi para isso. Então com essa escolha provavelmente ali, Jugger então na mão do Miracle, fazendo essa rota do meio. O Lycan ali na recuada e não tem nenhum grande controle ainda para o Lycan, né. Tem o Lion, mas não tem aquele Beastmaster. E o Stun ali do Lion talvez não seja tempo suficiente para segurar o Lycan dentro do ult dele. Então boa escolha da equipe da OG no final, né. É de novo, é bom contra Lifestealer ali com a questão do abrir feridas. Também a fumaça do Rick não deve afetar tanto assim o Lycan e traz um poder de push muito forte para a equipe da OG. Se a Liquid perde uma teamfight, estruturas ali podem ser destruídas rapidamente, né, a favor da OG. E agora a pergunta é, quem que eles colocam para tentar peitar esse Jugger? Porque os heróis do meta que normalmente enfrentam o Jugger e que normalmente o Fata utiliza já foram removidos. E também com esse Lycan fica um pouquinho em dúvida ali, em xeque também a escolha do Viper, do Fata. E agora nos últimos segundos ali, então ok, a equipe da Liquid vai para o Bristol Back, outro herói que o Fata já utilizou diversas vezes. Eles não tem o Wyo nessa situação para conseguir curar ele. Também não tem aquele Keeper of the Light, que é a equipe da Alliance, né, utiliza esse combo Keeper e Bristol Back. Então ele vai estar provavelmente abandonado lá no mid contra o Jugger. Talvez um... Eu nem sei qual que vai ser a build do Bristol Back nesse jogo, porque ele é um dos heróis que pode acabar construindo meccans para todo mundo, mas nesse caso tem o Dark Seer, então talvez o Bristol Back tentando rushar aquela proteção carmesim para diminuir bastante o dano da equipe da OG ali no mid game, que é praticamente tudo físico, né. O dano da OG, tem bastante dano físico ali com o Jugger, o Lycan, é praticamente isso, aquele dano misto do Elder Titan. Então, eu só fico preocupado ali com a sinergia que tem o draft da equipe da Liquid. Eles não tem nenhuma grande habilidade ali que eles precisam para conseguir forçar teamfight, para fazer um push da vida. A equipe da OG tem algumas coisinhas, né. O ult do Lycan, até ele conseguir chegar no level 16, tem o rugido ali do Beastmaster. A Liquid não tem muito esse timing, mas ok, né. A equipe da OG baniu praticamente tudo que o Fata sabia jogar, ou pelo menos que estava executando bastante nesse patch. Então, eles têm que ir para algum outro tipo de caminho, né. Então, realmente, Fata vai jogar o mid ali com o Bristol Back, saindo com dois tanguinhos, aquele escudo robusto, peitando um Jugger ou não? Ou eles fizeram uma adaptação? Então, fizeram uma adaptação. Nós teremos o Miracle jogando de Lycan. Então, vai ser um Lycan no mid contra o Bristol Back. E o No Tail, cadê você, rapaz? Tá ali. Ele vai jogar com o Jugger, essa build que não é normal para se ver no mid, né. Mangue encantada, poção da clareza. Então, ele vai estar ali na rota recuada, tanto que o Miracle já vai pegar essa runa de recompensa. Então, começo normal ali para as duas equipes, saindo com aquelas sentinelas de reveladoras ali, a equipe da OG, só que não saíram com muitas. O Kuro também já saiu com sentinela reveladora, ele que vai ficar lá embaixo. E olha quem tá no mid, Mind Control vai direto para a floresta, saindo com garra de ferro para o Darkseer. Então, nem querem dar chance ao acaso ali para ele ser zoneado muito forte pela equipe da OG. E olha o Fata ali no meio, já vai estacando espinhos na cabeça do Miracle. Que isso? Será que o dive vai ser real ali para cima dele? Não, mandou o Bobby Ross com a presença do Crit ali. Só que ele ainda tem mana para continuar estacando espinho e já tá trazendo a sua garrafa. Que isso? O que que tá acontecendo com o Fata? Moon também não é uma lane fase ali contra o Matumba Man. Tem que aproveitar pelo menos esses níveis iniciais enquanto não chega no level 3, né? E tem o abrir feridas junto ali com a Fúria. Kuro então, por enquanto, né? É normal essa postura. Putz, no tail contando com a sorte do crítico ali nas costas dele. Falando em crítico, né? Nesse caso o Crit, ele que já rotacionou lá para ajudar o Moon Minder. E acaba deixando o Miracle sozinho ali contra o Fata. Ele que já pegou a garrafa, utilizou, colocou ali no entregador. Não vai esperar os dois minutos de jogo para pegar a runa. O Ivo utilizado ali. Mas o Moon estão indo para cima dele. Já abriram a ferida. Ele tem o Empalar. Tem o Enfeitiçar agora para cima. E o Moon Minder não deve escapar dessa daqui. Mais dois ataques ali. E é First Blood a favor da Liquid. Ele que não saiu com garra de ferro nem nada. Então, a possibilidade para ele fazer Floresta não é tão boa assim quanto o do Mind Control. Que vai pegar o level 3 daqui a pouco. Então, o cara passa Iônica a level 2. Já fica bem mais suave. O Kuro ali já posicionou uma Sentinela Reveladora. Ter certeza absoluta que a OG não tem visão disso daqui. Então, o Kuro não deve pegar tantas finalizações. Não vai contestar o farm ali do Jugger. Mas, pelo menos, ele está pegando experiência dentro do possível. E olha, vão a Gank para cima do Fata. Vem o Pisão ali. E aproveitar que, por enquanto, só tem um pontinho nessa passiva. E fica difícil estacar tantos espinhos assim. E reduzir tanto o dano da equipe da OG. Então, o Miracle chamou ali por ajuda. E, rapidamente, ali os suportes vieram para cima dele. E o Moon Minder tomou o Abre Feridas mais uma vez. Já foi o Empalar. Ele nem vai gastar o Enfeitiçar. Porque não tiveram o dano. E ele já estava praticamente ali debaixo da sua torre. No Tail agora passando. Ficando entre a T1 e a T2 do bot. O Kuro apareceu. Mas, daqui a pouco, ele some ali. Puf! Sumiu o Rick. Não sei se ninguém vai nem ajudar o Kuro lá embaixo. Ah, acabou aparecendo. Mas, foi só pegar ali aquele level 4, né? O que é muito comum dessas equipes. De ficar na floresta até o level 4. E depois aparece na lane. E olha o Kuro, o malucão. Ele brincou ali para cima do No Tail. Já vai ficar invisível mais uma vez. Utilizou a fumaça ali para ter certeza que não ia gastar o Beyblade. Enquanto o gatinho já é sumonado. Lá no mid, nós temos 18 barra 3 contra 18 barra 3. Então, bem equilibrado. Só que o Fata já pegou um pontinho no catarro. Vai para cima do Miracle. Segundo a catarrada nele. Vai ser difícil tancar essa torre. Mas, ele vai. Opa! Será que ele vai? Olha como ele vai. Não foi. Dava até para finalizar o Miracle. Os dois suportes estavam lá embaixo. E o Fly estava com a mana também muito baixa. O Crit também estava com a mana baixa. E nenhum dos dois tinha um TP. 4 minutos de jogo. Mais uma runa ali indo na mão do Crit. Runa de recompensa. Enquanto lá em cima uma runa de dano duplo. O Jerax está guardando ali, na verdade, para o Fata. Que acaba de pegar uma gota infundida. Então, a próxima investida da equipe da OG, né. Em cima dele, daquela maneira. Ele já está bem protegido, né. O bloqueio de dano mágico ali de 120 é muito, muito grande. Essa sentinela observadora ficou fora do alcance? Ah, ficou. E acabou também a sentinela reveladora ali da equipe da OG. E agora o Kuro está passando. Ele já tem visão ali do Moominder. Foi empalado. Passou o espírito. Muito esperto agora. A maior reação do Crit para conseguir salvar o offlane. Fata também apareceu com uma runa de dano duplo ali. Tem os lobinhos dando scout em cima do Jerax. Dão um tapinha e agora recuam. Um a um. E o Miracle voltando agora lá para o mid com essa garrafa. Daqui a pouco ele pega o level 6. Fata que já está no level 6. Então, pontinho ali no caminho do guerreiro. Deixando ele mais forte. Um pouquinho mais difícil de lidar nessa lane. E lane phase muito boa, né. Falando em lane para a equipe da Liquid mais uma vez. Vamos dar uma olhada lá embaixo. Daqui a pouco comenta porque o Noteio está girando para cima do Mind Control. Veio o surto. Vai acabar o gira-gira. Fechou o caminho ali de fuga dele. Olha a carapaça Iônica. Colocou o gatinho. O Kuro tentou finalizar. Ele vai debaixo da torre. Mais um ataque. Mais um gatinho. Agora curando o Noteio debaixo da T1. Mind Control tomou o míssel mágico. O Kuro foi finalizado. 137 pontos de vida. Esse daí escapa com vida. Mas o Fata deu o dive em cima do Miracle. Aproveitou enquanto ele não estava no level 6. Não tinha aquela forma de lobo para sair correndo. E agora Bristol Back solou. Mesmo com a ajuda do Crit ali. Não foi suficiente para salvar o Lycan. Mas o dive muito doido da equipe da Liquid. Mind Control. Ah! Mind Control quase morreu. Será que ele vai conseguir estacar? Oh! Bom esforço ali do menino. Enquanto a runa lá de cima não vai ter como o Moon pegar. E acaba ficando pro Fata. Mas agora sim. Lane Face da equipe da Liquid. Tem uma tumba man farmando no seu Life Steak. Mesma coisa que aconteceu na partida passada. Ele estava farmando ali livre com o Ruscara. Conseguiu sair de controle ali muito rápido. E também farmando com o Life Stealer. 50 finalizações agora. Fata está com 34 finalizações no meio. E o Mind Control acabou pegando bastante creep da floresta. Mas ele também está com um farm muito bom. E olha. Coloca agora a Carapace Iônica em cima do Fata. Para deixar ele mais chato ali no mid. Ele que está com o escudo robusto. Por enquanto a build normal. E olha. Abriram a ferida do Moon lá em cima. Já começaram a sugar a mana. Vão acabar transformando ele. Matuma Man vai dar o dive na T2. Talvez um pouquinho longe demais. Nolteo agora trocando. Mas ele vem. Utiliza o Infestar. Não usou o Control lá em cima do Creeps. E o Jerixx agora vai ser seguido pelo Miracle. Os Lobinhos bloqueando de um lado. Os Creeps bloqueando do outro. Ele consegue utilizar o Impalar. Mas o Nolteo chega ali para dar a última espadada e finalizar. Enquanto o Mind Control está com uma runa de invisibilidade. Passando no meio de todo mundo ali. E olha o Matuma Man, né? Agora sim. Controlou o Creep. E saiu lá na rota do meio. Para ajudar a sua equipe a continuar forçando essa lane. O Mind Control continua invisível. No meio de todo mundo. Dando visão ali do Fly. Miracle também. Ele não tem a forma de lobo. 88 segundos. Mas parece que a mana e o HP do Fata não está tão alto assim para eles forçarem essa torre. E o Mind Control já começa a farmar ali a floresta da equipe da OG. Cotação do Crit junto com o Moon. Rugido. E vão para cima do Jerrox debaixo da torre. Rugido. Gas para cima dele. Crit vai gastar o pisão. Moon acabou tankando um pouquinho. Matuma Man está escondido ali. Ele quer pegar pela lateral. Vai para cima de quem? Vai para cima do Moon. Vai para o cara que é mais delicioso ali. Nem precisa utilizar a fúria. Fata aparece. Solta mais um espinho. E fala relaxa Matuma Man que esse daqui é meu. Está em casa. Dive por causa de um suporte. Dá para mostrar né. Uma pequena desvantagem de ouro ali a favor da equipe da Liquid. Entrando no Fata. Mind Control. O cara passa a Ionica. Noteio vai brigando ali com ele. Bela parede que utilizou o Homem e tal. Não foi suficiente para matar. Utilizou a varinha ali. Noteio precisa de mais um ataque. Mas não deu tempo. A imagem agora da parede. Muito bem micrada ali pelo Mind Control. Acaba pegando o HC da OG. O que está acontecendo? Crit está com quatro catarros ali nas costas. Fata viu ele. Deu um ataque. Precisava de mais um. Que isso? De repente o Kuro aparece com o ataque rápido ali. E finaliza agora também o suporte da OG. É ataque rápido? Golpe sorrateiro. Ô louco. Tem que falar a habilidade certa. Sorrateiro o menino. E agora a fortificação. Gasta ali pela OG. Fata finalmente vai conseguir empurrar esse mid. Ele que já está trazendo o item. Parece que é uma vanguarda. Amplificador de vitalidade. Então deve ser exatamente o que eu comentei ali. Enquanto o Kuro está tentando somente dividir a experiência ali com o Miracle. Ou acaba pegando uma finalização e dificultar o farm do Laika. Mas o Fata fechando daqui a pouco ali a sua vanguarda. Indo para a proteção carmesim. E a Mechans deve ficar a responsabilidade do Darkseer. Consegui quebrar uma torre agora. No Tail junto com o Moon Minder forçando lá o top. Aliás toda a equipe da EG posicionada na parte de cima ali do mapa. Com o Miracle sendo o cara que está mais embaixo. Então o No Tail não está puxando sozinho. O Fly está logo ali do lado. E o Kuro agora aproveita para pegar um pouquinho mais de experiência lá naquela rota. Ele que não está mal no jogo. Batendo a casa dos 10 minutos ali dos suportes. Ele é o que está com o maior patrimônio. Ele pode tomar uma iniciação ali do Crit. Vem o pisão para cima dele. Pisaram. Ele que vai sumir daqui a pouquinho. Tomou o rugido. Mas parece que mesmo sem a visão eles conseguem matar. Porque já estava girando ali o No Tail. Eu e sabia exatamente a posição. Ele ficou parado ali no lugar. Dessa vez a equipe da EG gasta o rugido por um suporte debaixo da torre. Mas não teve a reação ali a Liquid. E olha o Miracle. Tem que tentar sair correndo. Ele que foi empalado agora pelo Jarex. Tomou a dedada. Mas ali não deu muito certo. O Fata não está com a mana tão alta assim. Vai jogando o Catarro de um lado para o outro. Miracle perseguindo o Jarex. Ele está com a carapaça iônica. 102 pontos de vida. Mas o Lobão está escapando. Matuma Man apareceu aqui para cima. Abriu a ferida do Moon. Ele vai tentar dar o TP. Fata ter o dano suficiente. Precisa de mais dois ataques ali. E também precisava da rajada de espinho. E agora? Kuro já apareceu ali no meio. Acabou infectando esse Rick. E eles estão de olho em alguém. Crit e Fly são os dois mais próximos. Só que eu acho que eles viram o que aconteceu. Eles tem uma sentinela observadora. Posicionada ali do lado do rio. Sentinela reveladora. Foi posicionada pelo corpo. Porque ele falou. Pô, não é possível que os caras tenham visão aqui da gente. E quem vai ser pego é o Moon Minder ali. Farmando a lateral. Ele que já virou a mão de Midas agora do Matumba Man. Vai abrir a ferida do rapaz. Ele acaba saindo ali da fumaça. Mas não tem rugido. E não tem nenhum mecanismo de fuga. No Tail. Apesar daquela soladinha que ele levou do Mind Control. É o maior patrimônio da partida. Trazendo ali a sua Yasha. Então aquela build Jugger Early Game. Que é o normal, né? Quando a equipe da OG utiliza o rapaz. Só que depois tem o Tricor ali da equipe da Liquid, né? Muito próximo. Ele tá somente sem de patrimônio na frente do Lifestealer. E o Fata já tá com uma vanguarda. Ele tomou o rugido. Vem o ult agora do crit. Pode ser muito forte. A fumaça do Kuro ali vai dar uma sobrevivência pro Fata. E ele de costas. Pegaram todo mundo de costas. Vem o ult do Rick. Olha o vácuo pra cima do crit. Adeus. No Tail agora. Cadê o Omnitário? Foi gasto sem praticamente efeito nenhum. E eles vão perseguir quem? Eles vão pra cima do Miracle. Ele que acaba ultando. Foi empalado dentro da fumaça. Fizeram um sanduíche agora de lobo, né? Que é isso. Parece que virou sacanagem aqui no Crepúsculo. E dois abatidos da equipe da OG. Quem que vai tentar focar um Fata ali virado de costas, né? São quatro pontos já na passiva, né? Na proteção de cerdas ali do Bristol Back. E não tem dano físico ainda da equipe da OG que é capaz de reduzir isso daqui. E o Nothale tentando fazer o Split. Ele já vai girar agora bem cedo. Só que a equipe da Liquid tá fechando pela lateral. Olha o Jarex. Já veio com surto. Conseguiu empalar o rapaz. Errou agora. Mas já soltaram uma tumba manha ali pra cima do Nothale. Tomou a dedada. Agora foi finalizado. Fly pode ser o próximo alvo. Mind Control já se posiciona na frente dele. Olha a carapaça. É o bloqueio da morte, né? Além de segurar a movimentação. Vai dando aquele dano ao longo do tempo. 10x6 pra equipe da Liquid. Tomando boas decisões agora nesse mid-game. E já começa a mostrar uma boa vantagem, né? Também no gráfico ali. Passando de 5 mil agora de patrimônio líquido. Também esses 5 mil de experiência. Eles estão com os três maiores patrimônios do jogo. E uma tumba manha. Foi o cara que ficou free farm durante esses primeiros praticamente 10 minutos de jogo. E agora rotacionando junto com o Rick. Aproveitando ali a capacidade de tanque que o... Fata tem. E também associado a essa Meccans do Mind Control. Então a equipe da OG vai precisar de muito mais coisa pra ter dano suficiente. O Miracle fez ali a sua oferenda de Vlad no Lycan. Mas é um Lycan do lado dos Iluminados. Então o acesso pro Rocha não é tão fácil. A equipe da Liquid ainda tem até um do mid. Tem até um do bot. E... Qual que vai ser o timing que ele vai começar a fechar essas Necronomicons, né? Não tem nem a primeira Necro no Moon. São 14 minutos de jogo. Então começa a ficar um pouquinho pra trás a equipe da OG. Que utiliza uma fumaça ali. Os dois suportes junto com o No-Tail. Já tem o Omnitalio ali à disposição. Mas não vão conseguir encontrar ninguém. Tem areia da revelação e tem... Sentinela reveladora também na mão do Fly. Vai quebrar a fumaça aqui o Kuro. Tá passando de um lado. Acabou vendo agora o Crit farmando ali no meio. E parece que vão soltar. Só que o Fly ali tá na proteção. É a isca. E olha, foram pra cima ali do Crit. Veio a troca agora. E a equipe da Liquid muito rapidamente vai conseguir correr. Belo ult agora do Kuro esquivando ali do Missile Mágico do Fly. O Jerax quase com a sua Blink. E olha, eles continuam indo pra cima. Miracle é o cara que tá farmando. Kuro blinkou. Utilizou a fumaça. Tomou o primeiro Catarro. Só que vem o pisão do Crit, o suporte da equipe da OG. Agora sabem exatamente pra onde a equipe da Liquid tá tentando ir, né? E mesmo com... Quantos pontos tem ali? Tem um ponto na passiva só por enquanto do Crit. Então ele precisa pelo menos pegar ali level 9. Pra ter 3 pontos. Pra ter essa redução da armadura base. A resistência mágica é... É porque não tem tanto dano mágico assim na equipe da OG. É que tem outro ponto também do draft da Liquid. Que são diversos heróis que acabam não construindo status, né? Lifestealer, ele tá indo pro Sabrecoante. Vai fechar agora. O Bracelete de Mordijan já dá uma armadura extra. E ele pode acabar fazendo uma coraça de combate. Ou mesmo o Bristleback fazer coraça de combate. Então aquela armadura verde que vai aparecer ali não é anulada pelo... Nossa, Mind Control. Jogou o item no chão com o lobinho do Lycan perseguindo. Imagina se ele ainda quebra o item. Ia ser lindo agora. E eu notei. Vai ser iniciado ali pelo Jarex. Ele girou e deu TP. Uh, o Jarex ainda tentou. Aquele stun de última hora. Vem a Meccans ali do Mind Control. Mas olha, quem apareceu por trás. Kuro já deu a Blink ali em cima do Fly falando. Sai daqui, suporte. Enquanto o Mominder tá fazendo o Split ali. Deixando somente o Javalis, os Creeps. Miracle agora também apareceu. Ele que já comprou a receita do Necronomicon. E vão conseguir trocar. Nossa, Miracle muito rapidamente ali já ulta pro Mind Control não conseguir pegar ele. E a fortificação agora foi gasta pela equipe da Liquid. E lá no meio, lá vem a Gank. Mais uma vez com os dois suportes. Matumba Man. E agora dentro da Fúria. Nem precisou, na verdade, utilizar a Fúria. Já tem a Blink do Kuro, né? A Blink natural dele junto com a Blink do Jarex. Agora a iniciação ainda ficou mais forte. Miracle tentando farmar aquele campo lateral, mas sem a ult. Ele tem que recuar. Ficando debaixo da T2. E a Liquid agora começa a colocar um pouquinho mais de pressão, né? Em todo o mapa. E principalmente aquela rota do meio ali. A pressão que o Kuro tá fazendo é impressionante. E já tá de novo ali. Será que ele vai dar o dive em cima do Miracle? Olha o posicionamento do Fly. Ele sabe que tem alguma coisa pra acontecer. Ele e o Crit. Protegendo ali o Miracle. Então os suportes ficam sem farmar. Mas tem que garantir pelo menos que os Kors não vão morrer mais uma vez. Monta bastante avançado. E fumaça utilizada pela equipe da OG. Que vai ser cancelada agora pelo Kuro. Foi cancelada. Eles conseguiram revelar. Veio a troca. Jogou no meio de todo mundo. E vem o Ult tentando se salvar. Matumba Man. Abriu a ferida. Agora ele vai bater em cima do Nolteio? Não. Ele vem. Micra o Bracelete de Mordigia uma vez. Fata apareceu por ali. Utilizou uma runa de invisibilidade. Mas ele já apareceu. Começa a dar catarrada. E vem. Empalado. Toma Liderada. Agora do Jerex. E está morto. Tem um peixinho pulando de um lado para o outro. Com o Catarro na cabeça. Ele foi para cima do Matumba Man. Ele não tem como peitar isso daqui. O rugido já foi gasto em cima do Kuro. Mas ele está invisível. Passou o machado. Junto com a Mechas do Mind Control. Salvando agora o suporte. Vem um bom pisão do Crit. Kuro vai brincar para cima dele. Kuro está tancando a torre. O que você está fazendo, rapaz? Tomou mais um ataque ali do Fly. É o típico feed do Kuro acontecendo agora. Debaixo dessa T2. Um pseudo dive da equipe da Ligua. De uma boa resposta para salvar o Matumba Man. E ainda troca um suporte por HC. Então mesmo com aquele pseudo feed agora do Kuro. A equipe da Liquid deve ficar bem feliz com essa troca. E eles podem continuar lá no meio. Miracle não tem o ult. Vem a iniciação do Jerex. Já soltou o Matumba Man. Fly tentou trocar. Mas o fato já está em cima dele. São dois Catarros. Fly só apareceu ali para ser o Kinder Ovo agora. Leva um Core. E acaba ganhando um suporte ali de brinde. 14x7 a favor da Liquid. E de fato nem fez a evolução ali da Vanguarda. Ele foi para a movimentação da Sanji e Asha. E eles podem rapidamente transformar isso daqui num roxã. Tem os lobinhos ali do Laika, né? Do Miracle que já percebeu essa movimentação. Mas eles vão conseguir contestar de alguma maneira? Eu acho que não. É muito difícil. O Crit está chegando por ali. Ele vai mandar o espírito. Dar um pisão. Tentar comprar um pouquinho de tempo. Acabam morrendo agora os lobinhos do Laika. Matumba Man. Tem que tomar cuidado ali para me criar esse bracelete de mordigem. Ligou a fúria agora. Opa! Roxã! Ih! Roxã quase trollou agora o Matumba Man. Mas olha isso. Já teve uma troca. O ult do Coro ali no meio de todo mundo. O espírito do Elder Titan passando mais uma vez. O Coro agora está debaixo da Sentinela Reveladora. O Nautale vai conseguir dar dois tapas. Vem agora a Blink defensiva para cima do Fata. Eles não conseguiram levar o Roxã. Nossa! O Minitário do Nautale. De novo. O Coro morrendo mais uma vez. Só que gastaram uma habilidade importante da OG, né? E eles vão tentar levar esse Roxã. Jerrox tem a Blink. Eles não estão no melhor posicionamento ali do mundo. Veio o Mind Control. O Vaco pegando somente os dois suportes. E o Roxã vai acabar caindo ali para a equipe da OG. Eles compraram espaço os dois suportes. Vem o rugido agora na orelha ali do Mind Control. O Nautale está girando. O Amecas não vai ser suficiente para manter ele de pé. E o Jerrox também não vai conseguir escapar dessa daqui. E a equipe da Liquid agora deslizou ali no sabonete. E a OG se aproveitou muito bem. Eles precisam desses momentos. Porque Fata está com o maior patrimônio. Está seguido ali do Matumba Man. Que já voltou para farmar para tentar tirar ali a sua Desoladora. Mas é aquela força da Line da OG que eu comentei durante o draft. Se a equipe da Liquid tiver um deslize ou uma decisão errada. Eles transformam isso daqui muito rapidamente em push. Cadê essa T2? Eles vão gastar a fortificação. Mas não vai impedir ela de cair. E o Miracle agora está com a Necro 1. Já tem a receita ali da Necro 2. Então o push dele começa a ficar forte. Já tem Necro 2 também no Moon Minder. E que não evoluiu para a Necro 3. Indo para a Blink. Então para ter uma iniciação melhor. Seja para controlar ali o Matumba Man no meio da Teamfight. Ou mesmo pegar o Mind Control. Também é um alvo importante para eles conseguirem descer. E aquela vantagem que a Liquid construiu. Eles perderam nessa chamada do Rocham. A indecisão. Eles estavam com a Mana muito baixo. Com o HP muito baixo. Principalmente ali o Matumba Man. Perderam o Rocham. Perderam o Teamfight. Perderam o Torre. E pronto. Perderam esse momento que eles estavam construindo. Voltei agora com a Aegis. Mas a postura da equipe da Liquid. É não parar a pressão em momento algum. O Matumba Man já está dentro do Kuro ali. Mais uma vez. Enquanto está acontecendo um Split pelo Moon Minder. O Crit já tem um Cajado da Força ali. Já ajuda demais ele. E o Fata vai batendo ali na T2. Continua sendo o maior patrimônio do jogo. 2.000 de ouro agora guardado. Enquanto a equipe da Liquid começa a recuar. E agora eles perceberam que é importante ter algum tipo de detecção. O Moon vai tentar dar o TP. Não tem como cancelar agora. O TP dele ali. Só o Kuro. Ele que estava dentro com o Matumba Man. Mas ainda também não tinha a esmagadora de crânio. Acabou de fechar a desoladora. E quem vai tomar a postura agora ofensiva. É a equipe da OG. A fumaça utilizada. Querem pegar lá em cima. Já começam a posicionar ali. Sentinelas observadoras, reveladoras. Matumba Man é o alvo. Os lobinhos tentando bloquear ele. Veio a troca. Não deu para ligar a fúria. Porque estava no tempo de recarga. Tomou o Minitalio. E está lá o corpinho do Lifestealer estendido no chão. Jarex com um bom stun segurando o Miracle. Fata agora. Vai tomar a divisão de terra. E cadê a mana? Ele desapareceu. Apareceu. Era isso que estava faltando para a equipe da OG. Somente ter os níveis. E principalmente os itens necessários. Belo vácuo. Parede pegando todo mundo da OG. Isso daqui foi o Aegis. Agora do Nolteo ir embora. Parece que o Fly vai morrer. Ele precisa de mais um ataque ali. Tem um lobo muito lento indo para cima dele. Mas ele ainda está de pé de novo. O gatinho do Nolteo curando agora demais. E eles já quebram mais uma estrutura. Liquid deixou escapar o jogo agora pelas mãos. E lá vem a equipe da OG. Não tem mais esse Aegis. Mas como ainda não tem uma tumba main por 4 segundos. A equipe da Liquid não tem a fortificação. Porque gastaram naquela T2. E cadê a T3? Cadê o quartel dos guerreiros? Eles vão conseguir levar isso daqui sem dificuldade alguma. Nolteo ainda sai girando. Dá o TP. Nada que passe por cima. Vem o Vaco agora. Trouxeram o Fly ali para trás. Jarex acabou errando o Palara em cima do Miracle. Mas ele vai ter ali o Enfeite Sark. Crit com o pisão tentou salvar. Mas a Tumaman continua na perseguição. Mas olha o Sabrecoante tendo o efeito. E ele vai conseguir abrir as feridas agora do Miracle. E está morto esse Laika. Então tiveram que pagar um pouquinho ali com a vida. Porém eles conseguirem quebrar o quartel dos guerreiros. É uma grande vantagem para a equipe da OG. E o Nolteo agora que assume a liderança ali no patrimônio. E olha a vantagem agora né. É mínima mas é da equipe da OG. Retiraram 10 mil ali. Da... Que tinha a equipe da Liquid. A OG não perdeu a gema. Acabaram deixando no Mulminder e ele escapou com vida. E continua sendo um bom trabalho de scout né. De observação do Miracle. Sempre mandando esses lobinhos ali em cima dos heróis da Liquid né. Deixando... Perseguindo né. Não atacando e vai. Lobinho ali atrás de uma Tumaman. Vendo tudo que ele está fazendo. Daqui a pouco vai ser necessário uma gema para a equipe da Liquid. Tem uma gema na OG mas... É difícil eles conseguirem roubar. Precisam de uma gank muito bem executada. Mas apareceu ali duas Necro 3 agora na OG. Então... Matou uma main. Será que esse é um jogo que Matou uma main vai ter que fazer uma BKB para o Lifestealer né. É horrível você fazer uma Lifestealer para o BKB. Uma BKB para o Lifestealer. Perdão. Mas as vezes é necessário. E fumaça utilizada mas... Utilizaram debaixo do Lobo. De novo. Eles não estão acreditando que o Miracle está fazendo essa... E que está provendo essa visão para a equipe dele dessa maneira. Então começa a quebrar agora essas possíveis ganks da Liquid. E esse é o ponto. Você precisa ter uma gema para ter certeza que vai dar certo. A equipe da OG está preparada para isso. Está todo mundo bem agrupado. Todos juntos ali. Esperando essa movimentação do Kuro. Enquanto o Fato está juntando dinheiro ali. 3.800. Agora encontraram o Javali. E pronto. Perderam a fumaça. Isso dá a oportunidade agora da OG. Se quiser utilizar a fumaça deles. E ir para cima da equipe da Liquid. Mas parece que não. Eles estão tranquilos agora em ficar trocando farm. A equipe da Liquid está perdendo tempo de farm. Está deixando um Lifestealer ali dentro do Kuro. Beleza. Está perfeita. E olha. Continua indo os lobinhos ali. Andando de um lado para o outro. Por enquanto não encontraram ninguém. E o Kuro tentando achar uma oportunidade ali de gank em alguém. Mas segurando o farm do Matumba Man. A equipe da Liquid continua insistindo nesse daqui. Parece que finalmente vão ter a possibilidade. Mas não. Eles viram. A sentinela observadora reveladora. Adeus Kuro. Não vai dar nem tempo do ult. O Vácuo e parede. Desceram ali o Mominder. Vão para cima do Fly também. Conseguem matar ele. Jerrox controlando o Miracle. Mas não antes dele ultar. Então agora o Lobão vai correndo de um lado para o outro. O Jerrox consegue sair dali. Ele deu o TP. Voltou para a base muito rapidamente. Enquanto o Nottail e o Crit estão de um lado. O Miracle acabou agora o ult dele. Matumba Man vai tentar dar esse dive. Já chegou o TP ali do Nottail. Girando agora para cima daí. A equipe da Liquid. E no final das contas ainda funcionou para a Liquid. Mesmo depois de ter utilizado o rugido. Com a morte do Fly. Agora sem o ult do Lycan por 50 segundos. Eles acabam transformando isso daqui em uma T2. Não vão conseguir entrar na base da equipe da OG. Que tem uma vantagem gigantesca ali na rota superior. Olha a catapulta. Quase quebrando o quartel dos magos. Enquanto tem a T1 ainda de pé. São 163 pontos de vida. Mas ainda tem a T1. E cadê a gema da Liquid? Eles não vão comprar gema. Não vão comprar detecção. Então vão continuar tomando ali os lobinhos. Fata agora. Ele estava guardando dinheiro. E comprou uma Chivas. Então. Direto. O que aumenta bastante o HP efetivo ali do Bristol Back. Vai trazer esse controle em área. Em cima da OG. Que por enquanto não tem nenhuma BKB. Mas deve ser o próximo item ali do Lycan. Acho que não tem muito por que fugir da BKB. É claro. Se ele fizer uma Coraça de Combate. Excelente contra a Matumba Man. Excelente contra o Fata. Mas ele vai continuar ainda suscetível. A controle do Jerax. A controle do Mind Control. E até da Fumaça do Kuro. Em nenhuma dessas últimas Team Fights. Ele foi pego ali sem o ult. Mas. Se por acaso acontecer. A BKB é o que consegue salvar o rapaz. Mas até lá. Essa Chivas vai ser bastante efetiva ali pelo Fata. Então é Chivas pelo Fata. E provavelmente a Coraça de Combate no Matumba Man. Para deixar ele também aumentar o HP efetivo. Enquanto o Nolteo já está começando a construir ali a SCAD dele. Continua com oito carguinhas ali na lâmina difusora. Não precisou utilizar em nenhuma Team Fights. Kuro que não tem muito patrimônio. Ele só está na frente do Fly. Mas não é por muita coisa. Aliás a Fumaça da OG mais uma vez. Iluminado gastou a sonda ali. Eles vão detectar alguma movimentação da equipe da Liquid. Porém é só o Mind Control. E eles querem dar esse BDzinho por causa de um quartel dos magos. Já entraram na base. Colocaram ali a Sentinela Observadora. O único que eles viram ali foi indiretamente o Mind Control. Porque acabou de posicionar uma carapaça. E olha o Jarex. Apareceu ali. Blincou. Achou que não tinha ninguém. Tomou o rugido. E pluf. Sumiu. Fata chegando por trás. Ele vem com as Chivas. Mas o Miracle consegue lutar. Muito rápido. Do Kuro. Pulou para cima do Crit. Não conseguiu abrir as feridas do rapaz. E estão perseguindo. Agora de um lado para o outro. Vem o Omnitar no meio de todo mundo. Matou uma meia. Muito dano físico para cima dele. Conseguiu brincar o Bracelet de Bordidia. Não foi suficiente. Vá com a parede do Mind Control. Foi perfeito em cima da equipe da OG. Mas cadê o dano agora para descer? Belo pisão em cima do Fata. Vai passar ali. Vai rachar o chão. E cadê o HP desse Bristol Back? 200 pontos de vida. Troca no meio agora da equipe da OG. Passaram os machados ali. Não conectaram. Moon com a Blink. Que vai virar para cima do Nolteo. Vai virar para cima do Moon. O Fata está morto. Matou uma meia. Voltou ali. Teve que dar o buyback. Conseguiu matar por enquanto. Somente um suporte. E olha a lâmina difusora. Tendo o efeito. Ele não tem fúria ainda por 5 segundos. Mas com o surto do Mind Control. Ele consegue voltar. Kuro vem com a Blink defensiva. Abriu a ferida ali do Nolteo. Que já saiu girando. Correndo de um lado para o outro. Miracle não tem ult. Ainda por 40 segundos. Fúria ligada pelo Matou uma meia. Miracle vai tentar dar o TP. Toma ali. Vácuo agora nas costas. Vem o Crit com o pisão. Para salvar a Pátria. Mas o Kuro estava bem posicionado. Jerrox também. Cajado da força. Agora ele foi lá para baixo. Crit com as jogadas. Cajado da força também do Mind Control. Blink. Surto. Jerrox controlou um. Mas eles querem o alvo mais importante. Vão acabar pegando o Crit por enquanto. E o Miracle tentando correr. Mas a cara passiônica do Mind Control. Agora vai ser forte demais para ele. Sem ult. Ele ainda deixa os lobinhos ali no chão. Numa tentativa de desespero. E aí. Equipe da OG. Acaba perdendo ali. Alguns jogadores. Mais importantes. E isso pode ser o Rochan para a equipe da Liquid. Teve que dar a buyback ali no Matumba Man. Porém. Se eles levarem esse Rochan. Vai valer a pena para a Liquid. Já tem o lobinho ali no chão. Não conseguiram pegar a gema ainda. Continua com o Moon. Voltou lá para a base da equipe da OG. Mandou um empalar ali em cima. Para tentar pegar o Falcão. E olha o Rochan. Como está cruel em cima do Matumba Man. Dando bastante bash na cabeça dele. Até o Kuro tem que tancar esse Rochan. E a partida continua agora muito empatada ali. Em questão do gráfico de Patrimônio Liquid. E mesmo de experiência. Somente 6 mil de vantagem. Fata chegou agora. E o Rochan com menos de 25% da vida. Tomou o pisão ali do Crit. E eles não vão conseguir fazer mais uma vez. Não é possível isso daqui, Liquid. E olha o rugido ali para cima do Mind Control. Cajado da Força. Vem o Homem Initário. Já conseguiram matar. Matumba Man vai insistir ali. Veio o buyback agora do Mind Control. Já deu o TP. Está muito próximo da sua equipe. Matumba Man contra Rochan. Rochan e Matumba Man. E agora sim. Ele acaba caindo. Enquanto a equipe da OG está todo mundo bem aglomerado. Aqui todos juntinhos ali. Pedindo um vácuo e parede do Mind Control. Mas ele está longe. Ele está farmando ali na rota. E o Coro já foi infectado mais uma vez ali pelo Lifestealer. Enquanto na rota superior os Crips vão entrando. Porém isso daqui é só um quartel de magos. E a equipe da Liquid vai se preocupar sim com o quartel dos magos. Não vão querer forçar a rota lá de baixo. Eles precisam quebrar essa T1 de alguma maneira. Tem quase coraça de combate ali completa no Matumba. Faltando pouquíssimo ali de ouro. Só que No Tail agora continua na frente. Ele está com quanto de ouro por minuto? 535. Depois vem aquele Tricor da equipe da Liquid. E o Miracle ainda com uma dificuldade de farm muito, muito grande. E ele não está indo para BKB. Ele comprou a Pedra do Ímpeto. Então é coraça de combate. Até citei ali os pontos positivos. Aumentar o HP efetivo. Bom contra o Fata. Bom contra o Matumba Man. Mas ele ainda vai ser controlado pela Liquid. Caindo umas chivas. Caindo um vácuo parede. Controle do Jerax. E olha o Matumba Man. Sabia que estava sendo perseguido ali. Ele acabou sendo bloqueado de leve pelo Lobin. E cadê? A coraça de combate agora completa para o Matumba Man. Então ele consegue segurar bastante agora aquela amplificação que o Crit estava dando através do Estado Natural. Quanto que ele vai ter pelo menos? Pelo menos 19 de armadura ali na próxima Team Fight. Já o Brustal Back pelo menos 15 de armadura. É que é uma redução muito grande. Essa onda aterrorizante ali consegue reduzir 6 de armadura. Imagina se tivesse ainda uma desoladora na equipe da OG. Aqui não tem nenhum herói típico carregador ali de desoladora. 2.300 de ouro para o Fata. Continua crescendo ali em busca do próximo item. E o Crit agora está com os itens completos. Está full build com o Elder Titan. O Cajado da Força, o Cetor de Eus dele. Enquanto o Moon com a Gema, a Bota de Teletransporte e essa Perseverança. Pode ser duas coisas. Tem diversos itens bons para ele fazer. É claro que Orb Restaurador é fantástico para conseguir ter dois rugidos ali no meio da Team Fight. Ou até Orb de Lotus. Mind Control lá em cima. E a equipe da OG começando a sair um pouquinho da base. A Aegis vai desaparecer em dois minutos. E a equipe da Liquid não vai ter uma oportunidade para push. Para evoluir isso daqui. Life Trader que está dentro do couro, mas não está mostrando ali o novezinho em cima. Epa, vamos conseguir pegar o entregador. Mata agora ou espera pegar um item? Não, mata agora. E a equipe da Liquid. São dois chegando aqui por trás no Hill. Enquanto todo mundo lá em cima. Então eles têm essa vantagem ali do desnível do Hill lá para cima. Mas a equipe da Liquid vem. Eles estão com toda a visão do Fata. Já utilizou as chivas. Conseguiu pegar no crit ali por tabela. Miracle já ultou como prevenção. E quem está chegando pelo Hill é o couro. Ele vai brincar para cima do Fly, para cima do crit, para cima de alguém. Cajado da Força agora para cima dele. Ele vai dar o TP. Mas eu acho que o dano é um pouquinho forte demais para eles conseguirem lidar. Enquanto o Miracle está tentando fazer o Split. Se escondeu ali no matinho. Já vai dar o TP. Tentando dar uma vantagem ali na lane. Mas é uma T1. Então não tem proteção de BD que ia conseguir salvar. E já está a Matuma Man dentro do couro mais uma vez. Notei, eu deixo as imagens ali farmando os ancestrais. A BKB aparecendo agora no Fata. E olha a movimentação ali do Fly. Ele não passou agora pela rota do meio. Acabaram perdendo o quartel dos magos lá em cima. Mas é, meh, não vai fazer muita diferença o quartel dos guerreiros que é o mais importante. E o couro está indo. Quem apareceu ali? Vem o Omnitalia para cima do Jerax. Acabou pingando para cima dos Crips. Ele também tem o Cetro Fantasma. Os lobinhos vindo para trás. Soltaram agora no meio do Miracle. E ele não tem como utilizar esse ult. E esse é o ponto da BKB. Ok, mesmo com o BKB provavelmente ele não ia conseguir salvar dessa situação. Mas se ele for pego ali no meio da fumaça do Rick e tomar o Abrir Feridas ali do Matumba Man, pronto. Não tem como correr. 50 segundos agora de castigo. E olha no meio lá o Fata colocando o No-Tail para correr. Sabe que não tem o Omnitalia. Então tem uma segurança a mais para isso. E eles vão forçar. Enquanto Moon está lá do outro lado. Mind Control pode tentar utilizar um Vácuo ali para cancelar um possível TP. Crete com o Espírito ali do Elder Titan tentando segurar. Vem o Pisão ali debaixo da torre. Conectou nos Crips, mas não conectou em cima do Matumba Man. Ele que não vai gastar a fúria para isso. A fortificação utilizada pela Yggap da OG. E ainda faltam 18 segundos para aparecer o Laika. Vem o Pisão. Querem forçar isso daqui do Matumba Man. E o Fly. Agora é o momento para ele tentar utilizar a troca em cima do Matumba Man. Finalizar esse Lifesteal que não tem mais o Aegis. E depois com o TP agora do Moon Minder. E faltando apenas 3 segundos para nascer o Miracle. A equipe da Liquid vai ter que se contentar ali só com essa T3. Roshan que ainda falta 2 minutos para o tempo mínimo. Acabou de espirar ali o Aegis do Matumba Man. E agora volta para a questão de farm. Os Iluminados utilizaram a sonda ali com medo de alguma tentativa de gank da Liquid em cima de quem for farmar ali na rota inferior. Crit e Fly na proteção do Mirror. Porque eles sabem que está alguma coisa para acontecer. Olha o Fata ali posicionado do lado. Ficando escondido ali atrás da árvore. Apareceu agora a esmagadora de crânio ali no Lifestealer. Então a evolução natural do Matumba Man. E também um item importantíssimo contra o Lycan. Cajado da Força no Kuro. Então ele não foi para Blink. E tem um pouquinho mais de utilidade agora para o seu time. E ele vai esperar chegar ao Cajado da Força. Viram o Falcão passando? Olha o Falcão passando. Acho que agora o Kuro viu o Falcão. Mas o Falcão não viu o Kuro. Ele vai matar? Eita, matou. Bom, e foi Orb Restaurador mesmo ali o Monminder. Então duplo ult agora. Em cima da equipe da Liquid. E olha todo mundo agrupado ali. Todo mundo farmando junto. Farmando feliz. E era a formação de fumaça. Esse daqui é formação de quadrilha agora. Kuro é quem está na frente. Já viram o Lobinho chegando. Eles estão ficando bem recuados ali. Tem a visão do Fata. Matou o Lobinho. E revelaram agora o Miracle. Então a equipe da Liquid vai correr. O Fata vai tentar se esconder ainda. E fazer o papel ali de linha de frente. Ele está indo. Utilizou as Chivas. Querem pegar alguém. Soltaram em cima do Miracle ali. Conseguiram esmagar a cabeça dele. Mas o Fly agora veio muito bem com a troca. No Tail no meio de todo mundo. O Empalado. Eles têm o dano suficiente para matar ali. O No Tail veio. Vá com a parede. De ter o tempo dele gastar o Omnitale. Enquanto o Fata estava tentando pegar o segundo. Belo ult do Crit. Mas não foi o suficiente para descer ninguém. Fata com essa BKB. Segura muita coisa agora da equipe da OG. Jerrox veio ali com o Empalado. Não conectou. Então está somente o No Tail morto. E ele que tem o Buy Back. Mind Control agora. Parece que vai voltar para a base. Não. Ele só vai segurar ali. E dar um avanço nessa rota superior. Ele sim foi para a Orb de Lotus. Aí sim. Fantástico contra o Bish Master. E o Jerrox já está lá na rota inferior. 1.500 de ouro agora para o Lion. E a equipe da Liquid simplesmente não para. Matuma Man vai ter o Infestar daqui a 3 segundos. Será que ele vai entrar dentro do Coro. Que está tentando pegar o Miracle. Ele tem a visão ali do Miracle. Pulou para cima dele. Utilizou a fumaça. Mas são dois cajados da força agora. Tem no Fly. Também tem no Crit. Então fica um pouquinho mais fácil tirar. Depois que ele tiver a Lâmina Abissal ali. O Matuma Man. Aí é um pouquinho mais tranquilo para controlar. E eles vão forçar agora essa torre. Ou pelo menos tentar forçar. Só o espírito ali do Elder Titan. É capaz de... De que o Matuma Man tenha que utilizar a Fúria. Um pouquinho cedo. E daí ficar suscetível ao dano. E principalmente controle da OG. Abrindo de novo. Uma pequena vantagem agora. A equipe da Liquid. Mas são 42 minutos de jogo. Não foi aquele Stomp. 19 minutos. A partida mais rápida que tivemos até agora. Da ESL One Frankfurt. E eles querem ir para cima. Orbe de Lotus. No Kuro. No Tail pode ser o alvo. O fato é que ele está ali na frente. Utilizaram a troca para cima dele. Veio o espírito. Agora do Elder Titan. Sumiu. E ele que já deu o buyback instantaneamente. Kuro agora está sendo perseguido. Cajado da força. Ult defensivo para conseguir fugir. A Blink para cima do Mind Control. E eles estão correndo. Eles vão forçar agora. Uma teamfight da equipe da OG. Talvez no local que eles não gostariam muito. Mas vem o belo ult do Elder Titan. Rasgando todo mundo. Moonminder está morto. O Omnitalio. Batendo ali em cima do Matumaman. Não foi o suficiente para matar. Agora sim ele está morto. Ele que tem o buyback. O Fata já ligou a BKB. E ele está sendo perseguido. Pelo outro lado ali. O Jarex. Cajado da força. Vai tentar dar o TP para fugir. Ele comprou um amplificador de pontos. Vai para Setor Diaganes. E olha o buyback do Matumaman. Fata. É um dieback agora do Fata. 104 segundos. Sem ele. E a equipe da OG agora. Era tudo o que eles gostariam. Tem o push ali do Juggler. Junto com um Lycan. Não tem as Necronomicals. Mas eles nem precisam disso. A equipe da Liquid não tem como voltar. Nem com o Darkseer. Que teamfight estranha. O buyback estranho do Fata. Tentou ir para cima. Eles vão para o Nolteo. Agora uma mini troca do Fly. Mas com o cajado da força. Pronto. O Nolteo já está longe demais de todo mundo. Vai virar para cima do Crit ali. Ele vem o pisão para cima do Matumaman. Ele que não tem a fúria. A equipe da OG parece que não quer matar ninguém da equipe da Liquid. Eles vão focar ali os objetivos. E agora o Fly pode ser pego. Mas não. Vem o Nolteo. Com a esmagadora de crânio para cima do Matumaman. Está funcionando. Estão zoneando. E agora a equipe da Liquid vai nascendo aos poucos. Jerrox acabou errando em falar. E toma um crítico nas costas. Coro também. Veste junto com o crítico. E agora é Matumaman contra o mundo. Não tem fortificação. Caiu a única T4 que estava de pé. E o GG chamado pela equipe da Liquid. Hoje empata a série. Quem achou que ia ser fácil isso daqui. As duas equipes que chegaram na final da Major de Manila. E muito disputado. Um a um. A equipe da Liquid. Que vamos lá. Pequeno resumo do jogo. Estava com uma vantagem muito boa. O Fata estava muito forte. Estava um ótimo tanque ali. Estava com uma vantagem muito boa. Estava com uma vantagem muito boa. Obrigado.